Voltou para a cadeia, mas agora como condenado o idoso que matou a marteladas e asfixiada a missionária que o ensinava a ler e a escrever. Lembra desse caso? Pois bem, Francisco Lopes Ferreira foi condenado a 36 anos de prisão após um júri popular que durou mais de quatro horas. Com os pés algemados, com o passo lento e mancando, foi assim que Francisco Lopes Ferreira, de 66 anos, se apresentou ontem durante o júri popular no Fórum de Rio Preto. A imagem contradiz com a violência do crime cometido pelo ex-presidiário, que foi ajudado por uma jovem religiosa que recebeu em troca a morte. Durante depoimento, o idoso apresentou fatos diferentes do que ele mesmo relatou à polícia. Chegou a dizer que pediu para Simone ir embora no dia do crime. O marido da vítima também foi ouvido durante o júri. César Augusto Lopes afirmou que a mulher era doce e muito dedicada aos trabalhos da igreja. O júri teve duração de pouco mais de três horas e meia. Francisco Lopes Ferreira foi condenado a 36 anos de prisão em regime e fechado pelos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe, com requintes de crueldade, surpresa, vingança, sem recursos para que a vítima pudesse se defender, asfixia, além de feminicídio. A defesa tentou argumentar que Simone teria facilitado o crime, já que sabia que Francisco já tinha cumprido pena por estupro. Já o promotor Marcos Antônio Leles defendeu que o crime foi premeditado. Ele apresentou laudos que mostraram que Simone sofreu ferimentos nos seios e que a causa da morte não foi por conta das marretadas, mas sim por asfixia. O promotor acredita que a pena foi justa. Foi um trabalho extremamente desgastante, tivemos a oportunidade de sermos bem entendidos pelo corpo de jurados e a condenação foi aquilo que nós aguardávamos mesmo. E a juíza considerou como atenuante a confissão que ela existiu e eu não vou recorrer, estou satisfeito com a pena aplicada. O crime aconteceu em março de 2017 numa chácara na zona norte de Rio Preto. Simone de Moura Facine Lopes, que era missionária da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estava há meses evangelizando e alfabetizando Francisco, que demonstrava interesse em mudar de vida. No dia 12 de março de 2017, ela foi sozinha até a casa. À noite, o outro homem, que morava no mesmo local, encontrou a mulher morta, seminua, acorrentada na cama, com ferimentos na cabeça. Francisco fugiu e foi preso uma semana depois do crime. Ele foi encontrado nos fundos de uma empresa no Distrito Industrial em Rio Preto. Como estava muito debilitado, foi encaminhado ao hospital e lá mesmo confessou o crime. Para a irmã de Simone, o julgamento trouxe alívio para a família, que ainda sofre a perda de forma tão cruel da missionária. Não que a gente vai voltar a ser como era antes, porque a tristeza de uma perca é incomparável, não tem nem preço. Muito difícil. É um assunto que mobilizou todo o Brasil, como eu já reforcei aqui para você no SBT anterior. O Brasil parou para acompanhar essa história. Mas o que me deixa revoltado, meu amigo, que eu não consigo entender, que não entra na minha cabeça, é a tentativa da defesa de, mais uma vez, culpar a mulher, culpar a vítima de um crime, de um bandido como esse. Coloca ele aqui. Olha só, um senhorzinho, quem vê, pensa que está debilitado, que está aí morrendo, que está com dificuldade. Mas esse homem aqui, pessoal, matou com muita frieza e com muita crueldade uma mulher que só fazia o bem. Uma mulher que estava ali para ajudá-lo. Uma mulher que estava ali levando conhecimento, levando informação para ele, que era um cara ignorante. Aí vem a defesa e fala que a vítima facilitou, meu amigo. Pera lá, né? Vamos parar com isso. Até quando esse machismo vai colocar nas costas da mulher, vai colocar nas costas da vítima a responsabilidade pela mente doentia, pela mente inconsequente de pessoas como essa, viu, pessoal? Então, é realmente... Muito obrigado por ter enxido a tela para estampar bem a cara, Fabão, desse vagabundo, desse marginal aí, que agora vai pagar 36 anos, já está no fim da vida, né? Não vai conseguir cumprir a pena até o final, mas é aquela sensação de ponto final na história. É uma história muito triste, uma história muito violenta, mas que tem um ponto final. É a família se sentindo vingada, é a família com a questão da justiça. Agora, sabendo que esse filme vai apodrecer na cadeia e é isso que a gente espera realmente, viu?